A Maranhão é que a caniça, perdendo os olhos que tens, no monte de alegro às pias, a missa não vai ninguém. A missa não vai ninguém, a missa já ninguém vai, a maranhão é que a caniça, oi que a minha não tem mais. Oi que a minha não tem mais, oi que a minha não tem, a maranhão é que a caniça, perdendo os olhos que tens. Este amor do céu à terra, como é da morte à vida, este amor do céu à terra, como é da morte à vida. A Maranhão é que a caniça, perdendo os olhos que tens, no monte de alegro às pias, a missa não vai ninguém. Já a missa não vai ninguém, a missa já ninguém vai, a maranhão é que a caniça, oi que a minha não tem mais. Coitadinha não tem mais, coitadinha não tem mais, coitadinha não tem mais, a maranhão é que a caniça, a maranhão é que a caniça, eu digo os olhos que tens. A maranhão é que a caniça, eu digo os olhos que tens, no monte de alegro às pias, a maranhão é que a caniça, eu digo os olhos que tens, a maranhão é que a caniça, oi que a caniça, oi que a minha não tem mais. Coitadinha não tem mais, coitadinha não tem mais, coitadinha não tem mais, coitadinha não tem mais, a maranhão é que a caniça, oi que a caniça, eu digo os olhos que tens. Obrigado.